Nós tivemos a apreensão de uma arma de fogo, também lá no bairro Santa Filomena. Além da arma de fogo, um revólver calibre 32, nós tivemos aí a apreensão de meia barra de maconha embalada em plástico, três pedras brutas de crack, uma balança de precisão, além disso, R$ 361,00, dois cartuchos vazios, sem espoleta, pôlvora e projétil. Além disso, um cartucho com espoleta marcada. Essa ocorrência também lá em Santa Margarida, a polícia militar tinha recebido informações desse indivíduo que estava efetuando disparo de arma de fogo anteriormente e também estaria praticando o tráfico de drogas lá na comunidade. A polícia militar, durante o patrulhamento, conseguiu identificar e durante a abordagem ali, viu que ele estava, antes da abordagem, aliás, verificou que ele estava em atitude suspeita, estava muito apreensivo, notadamente muito nervoso. A polícia militar efetuou a abordagem dele e ele assumiu que tinha esses materiais na sua residência. A polícia militar, então, deslocou até o local e conseguiu fazer a apreensão de todos esses materiais, grande quantidade de droga, além disso, um revólver marca Taurus, calibre 32. A polícia militar, então, deslocou até o local, deslocou até o local, deslocou até o local, deslocou até o local. A polícia militar, então, deslocou até o local.